No Vale do Mucuri, em Teoflotone, a operação Retorno Carnaval foi marcada por uma perseguição a um motorista que fugiu de uma abordagem policial na estrada do Boi. Imagens gravadas com o celular mostram a fuga do motorista. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária vai atrás. As equipes da Polícia Militar Rodoviária estavam posicionadas na saída de Teoflotone para Nanuque para receber o fluxo de veículos de quem retornava do Carnaval, quando, de repente, surgiu a informação via telefone de um veículo suspeito que se aproximava da cidade. E, ao chegar próximo ao local onde as equipes estavam, o motorista entrou para o bar Jardim Serra Verde e começou aí uma perseguição. Até que as equipes da Polícia conseguiram identificar que o veículo estava parado na garagem de uma casa, aqui na Rua dos Hibiscos, no alto do Jardim Serra Verde. E agora está sendo feita uma verificação. Onde é que estão as pessoas que estavam dentro do veículo e o que elas transportavam? Nas buscas pelos fugitivos, os policiais patrulharam várias ruas do bairro Jardim Serra Verde. Também fizeram um cerco na BR-418. Nas imagens de drone, foi possível encontrar o carro. Um dos pneus estourou. Na busca, foi encontrado o documento de um dos passageiros. O policial diz que houve denúncia de dois carros em alta velocidade. A gente deslocava aí para o Petran, fazer operações aí do retorno do Carnaval. Quando chegou informações que dois veículos, um clonado e outro com cidadão aí com mandado de prisão, estaria deslocando aí na BR-418, sentindo ter fotônio. De pronto aí, esses veículos já estava, um deles no visual. E ao ser dado o sinal de parada aí para esse veículo que você está vendo sendo apreendido, que é esse polo, ele empreendeu o fuga aí fazendo algumas manobras aí bem arriscadas, passando em ponte quebrada, passando em ruas sem acesso. Mas, felizmente aí, as demais viaturas aí, tanto da RV, tanto do 19º Batalhão aí, deu de pronto aí o apoio. Inclusive, a própria imprensa aí ajudou a cercar. Infelizmente, nós localizamos esse veículo aqui. Ele está sendo apreendido aí por direção perigosa. E nós vamos dar demais qualificações aí que envolvam o caso. A polícia suspeita que pelo menos dois homens estavam dentro do carro na hora da fuga. A gente acredita, no visual aí, deu para ver que tinha dois homens, mas assim, dependendo, dada aí as atitudes e a velocidade que ele imprimiu aí, não é possível certificar que haveria mais pessoas. Mas pelo menos dois homens, um de cor clara, alto, e um moreno, escuro, sem camisa, estava dentro desse veículo. O carro foi abandonado próximo à casa de um dos suspeitos 2º Militar. Essa casa aqui é perto, do lado aqui, de um dos nossos alvos e dos nossos suspeitos. Ele vai estar sendo aí devidamente qualificado no BO, embora aí não possa afirmar 100% que ele estaria no carro, tudo em vista aí que a percepção foi visual aí, um carro que estava aí a mais de 100 km por ano. Essa não foi a primeira vez que a PM apreende e prende pessoas suspeitas de algum crime na região. A gente conhece, esse aqui é tipo um quartelzinho geral aqui, onde que esse pessoal do tráfico aqui fica. Nós já fizemos aqui diversas apreensões de arma de fogo, droga em grande quantidade, submetradora, tudo aqui nessa região já foi apreendido. Obrigado. Obrigado.